A preocupação com a proliferação do mosquito transmissor da dengue continua. Nos últimos meses, não houve casos confirmados da doença em Pato Branco, mas as medidas de prevenção precisam ser constantes. E agora entra uma época muito quente e nós sabemos em virtude das avaliações climáticas até o fim do ano vai ser um ano chuvoso e quente, então nós pedimos para a população que fique muito alerta, que faça um monitoramento em suas residências, tire tudo que possa ser um depósito de água que vai ficar lá, pode proliferar o mosquito. A gente sabe que o ovo fica nos ambientes por até um ano e meio, então nós precisamos esfregar os recipientes dos animais, que fica a água, os potinhos de flor, calhas, tudo que possa acumular água. Tem os mutirões que continuam acontecendo durante o ano, estão acontecendo ainda, as intensificações, elas não pararam, do ano passado para cá o trabalho continuou o mesmo. Sobre a Covid-19, Tatiane apresenta números que comprovam o aumento considerável de casos no mês de setembro. Nós vimos de pouquíssimos casos confirmados, eram dois casos confirmados a cada três, quatro dias, então nós passamos o mês de agosto, um mês bem tranquilo, que foram 11 casos confirmados durante o mês, e esse mês de setembro nós tivemos um aumento, então nós confirmaram 74 pessoas para a doença aqui no município e foram 216 pessoas notificadas, mas essas pessoas estão bem, não tiveram nenhum agravo. Nós tivemos um óbito sim por Covid no dia 4 de setembro, de uma pessoa de 84 anos que possuía comorbidades, Então, junto à Covid, ela também tinha outros problemas de saúde bem sérios, que também pode ter levado ao óbito. A orientação é que em caso de sintomas, a população procure a unidade de saúde mais próxima. Os sintomas respiratórios, dor de cabeça, coriza, mal-estar, fraqueza, aquele cansaço, são os sintomas característicos agora dos últimos dias, então pode procurar a unidade de saúde, a UPA. A Covid, ela continua o mesmo protocolo ainda, Carol, então a pessoa vai, vai fazer o teste, nós temos o teste de antígeno positivo, precisa fazer isolamento em domicílio, os contatos não precisam ficar isolados, mas eles precisam também utilizar máscara. Então, as pessoas que estão com sintomas respiratórios, por gentileza, usem a máscara de proteção, assim nós também cortamos esse ciclo de transmissão da doença. A dengue é a mesma coisa, dor, febre, dor nas articulações, dor no corpo, manchas pelo corpo, também pode procurar a unidade de saúde ou a UPA 24 horas para fazer o atendimento.